Evidência de volta! E o assunto que a gente vai falar agora atinge a todos. Felicidade. É engraçado. Tem muitas pessoas que não têm muito recurso financeiro, que estão doentes, porém, são felizes. E outras que são sadias, que têm muito dinheiro, são ricas, mas são infelizes. E aí, o que é a felicidade? Quem vai me responder essa pergunta é o parapsicólogo Henrique Pagnoseli. Muito obrigada mais uma vez aqui pela presença no programa Evidência. Henrique, o que é a felicidade? A felicidade, Susan, é um estado de espírito, é um jeito de viver, um jeito de ser, onde a pessoa se sente bem, sendo ela própria, sendo ela mesma, sem comparar-se. Eu gosto muito de uma frase de Gandhi que diz o seguinte, que a felicidade não é o destino, é o caminho. Porque que, às vezes, as pessoas pensam o seguinte, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, quando chegar lá, eu vou ser feliz, quando eu vou me formar, eu vou ser feliz, quando eu vou me casar, eu vou ser feliz. Mas está lá na frente. E o caminho para percorrer, o caminho que se percorre para chegar nisso, ele é ignorado. Então, nós podemos ser felizes desde já, sem perder tempo e sem adiar. E nós adiamos, a felicidade está lá. Então, nós precisamos conciliar o fazer, o ter e o ser. Quando nós conseguimos alinhar essas três questões da nossa vida, nós podemos nos considerar pessoas felizes. De que forma alinhar? Acontece o seguinte, que as coisas se desafinam, se desalinham. Quando eu tenho, eu faço, eu tenho bens, eu posso ser uma pessoa bem-sucedida. Então, eu vou fazer coisas para ter coisas para fazer coisas. E vira um círculo vicioso. E se coloca a felicidade nesse ter, somente nisso. Aí não há uma realização da pessoa. Aí há uma frustração. E o que a pessoa está buscando é a outra perna desse tripé, que é o ser. Eu me conhecer, eu saber do meu potencial, eu saber dos meus propósitos, saber do porquê que eu estou aqui, saber da razão da existência. Então, quando se alinham esses três pontos, que nós precisamos fazer isso diariamente, estar atentos a isso, quando nós alinhamos isso, nós conseguimos harmonizar. E essa harmonização é um estado de espírito, de bem-estar, que nós chamamos de felicidade. O fato de reclamar muito, tem pessoas que reclamam o tempo inteiro. Tem tudo, quer dizer, ao ver de fora, outras pessoas acompanhando, a pessoa diz, não, aquele lá tem tudo. Mas mesmo assim, a tal pessoa vive reclamando. Sempre tem algo errado. Ah, mas isso, isso ainda não aconteceu. Ah, mas sempre tem algo para reclamar. Isso também acaba atraindo a negatividade. E também quem está por perto, também não é legal, né Henrique? Quem está por perto, acaba se contagiando. Até porque tudo é energia e nós estamos no mesmo campo nesse momento. Agora, a pessoa que tem e reclama, ela está sempre insatisfeita. Consequentemente, também, ela é ingrata. Porque quando nós somos pessoas agradecidas, nós valorizamos o que temos e podemos até ter mais e ser mais. Então, valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e onde estamos e com quem estamos. Porque o relacionamento também é importante. A insatisfação faz com que a pessoa, ela atraia mais coisas negativas. E aí vira uma bola de neve com o desenrolar das coisas, não ficando ainda maiores a toda uma autodestruição aí. Então, a pessoa, ela está infeliz. E, consequentemente, não consegue ser feliz. Então, há um ponto fundamental e que contribui decisivamente para a felicidade e a gratidão. Porque quando nós agradecemos, valorizamos aquilo que temos, aquilo que somos e onde estamos, com quem nos relacionamos. Quando conseguimos essa proíza, essa harmonia, alcançando o nosso propósito, nós podemos dizer estou bem, estou feliz e está dando certo. Então, a felicidade não está lá. Ela já está aqui. E nós vamos construindo a felicidade passo a passo. Porque nós, como diz Gandhi, a felicidade é o percurso que nós temos que fazer, que é o caminho. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem é feliz, faz mais pessoas felizes. Porque agradece, porque valoriza, porque está sempre valorizando o que tem e aquilo que vem. A insatisfação é sempre estar olhando lá. Mas se eu tivesse aquilo lá, eu estaria feliz. Tipo, uma dica prática, então, seria evitar a comparação. Então, evitar comparações e evitar a insatisfação. Ou aquela atitude, digamos assim, de se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela pessoa perto de mim, eu vou ser feliz. Então, no fundo, teve uma ocasião, uma pessoa disse o seguinte, perguntou para uma mulher se o marido dela a fazia feliz. Ela disse não. Aí surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque eu já era feliz antes de casar. E eu casei com um homem feliz e nós somos felizes. Então, isso que é importante. Então, eu sou feliz e eu posso viver uma realidade com outra pessoa com muita naturalidade, porque a felicidade já está aqui. Ela está em nós. Nós precisamos só descobri-la. Ser mais otimista que a gente até falou agora. Então, o fato de escolher as companhias também é importante? As companhias a gente não escolhe, Susan. A gente atrai. Verdade. A gente atrai. Essa é a lei da atração. É a lei de que o semelhante se atrai. A partir do momento em que eu me sinto bem, me sinto seguro, sou feliz e eu atrai a gente feliz. Se eu me lamento, atrai a gente para se lamentar comigo. E as duas, três pessoas se lamentando criam um campo de energia muito negativo. Então, a gratidão, o otimismo, o pensamento positivo, o autoconhecimento são alimento. A criatividade é o caminho para a felicidade. Eu só sou criativo na medida em que eu confio em mim. E se eu não confio em mim e eu tenho medo, automaticamente eu vou estar na defensiva e não vou criar, então eu vou estar infeliz. O segredo de tudo é sorria para a vida. Sorria para a vida. Tá certo, Henrique. Obrigada pela participação sempre aqui no nosso programa, colocando otimismo aí no início de 2015 para todo mundo. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, breve intervalinho comercial no próximo bloco. Retorno com mais atrações para você. Até já.